Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Peixinche e o vídeo de hoje é vídeo de acabados. E como eu sei que você adora vídeo de acabados, já começa dando like. E se por um acaso chegou até aqui e ainda não for inscrita no canal, já se inscreve. Primeiro vídeo de acabados do ano. Este vídeo não tá lotado de produtos, mas eu resolvi gravar porque se deixasse acumular, o próximo poderia ser um longa-metragem. Porque eu tô cheia de coisa com aquele finalzinho, sabe? Então provavelmente o acabado de fevereiro vai tá, ó, bem cheio. Vou começar com perfume porque no último mês eu acabei com dois. O primeiro, na verdade, é um Body Splash. Esse aqui é o Body Spray na fragrância Sweet Pop da Deli Plus, que é a marca própria do supermercado Mercadona, que tem aqui na Espanha, tem em Portugal. E eu adoro os produtos de beleza do Mercadona. Esse Body Splash tem um cheirinho... Ai, um cheirinho muito bom, que me lembra muito algum perfume que eu já tive ou que alguma pessoa, assim, sei lá, minha mãe, alguém próxima a mim teve. Mas eu não consigo lembrar que perfume era, o nome do perfume. Mas assim, o cheiro é muito familiar. E apesar de ser um Body Splash, é uma fragrância que dura muito tempo no corpo e que fica, inclusive, na roupa. E foi muito baratinho, acho que custou R$1,50, R$1,90. Eu, com certeza, vou comprar novamente, mas vou deixar pra quando começar a esquentar. Porque, assim, eu gosto de pegar isso quando tá mais calor e me banhar de Body Splash. Agora, no inverno, eu prefiro usar um perfume que tenha uma fragrância, né, que dure um pouco mais e tal, porque eu passo uma menor quantidade, porque, afinal de contas, né, no frio não dá vontade de se molhar muito. Mas eu super indico esse produto. E tem uma outra versão azul, que também é muito boa. O outro que acabou é esse aqui, que, na verdade, quem comprou foi a minha mãe, quando ela veio me visitar em maio. E ela acabou deixando aqui e eu concluí ele, terminei de usar. Ele é um dupe do I Love Love da Moschino. E ele é um dupe perfeito. Ai, sério, esse cheiro é muito bom. Só que a questão dele é que ele não tem uma durabilidade muito grande, ele não fica o dia todo na pele, ele logo sai. Então tem que repassar muitas vezes pra que aquele cheiro fique ali na pele. Porque, enfim, a durabilidade é muito baixa. Mas é excelente pro verão pra fazer a mesma coisa que eu faço com o Body Splash, pra tomar um banho de produto e dar aquela refrescada, porque, afinal de contas, o cheirinho é uma delícia. Custa, em média, R$2,50 no Mercadona, se não me engano. Então, assim, pelo preço, vale muito a pena pra gente ir repassando ao longo do dia pra dar aquela refrescada. E de lambuja, aquele cheirinho delicioso. Agora vamos pra maquiagem, porque só tem uma maquiagem nesse vídeo, que é essa máscara aqui, a Wave Lash da Louis Ansi. Essa máscara aqui é excelente. Eu já indiquei ela muitas vezes. A primeira vez que eu usei ela foi em um vídeo de primeiras impressões aqui no YouTube, que eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser ver ela em ação, porque realmente ela é muito impactante. E o melhor é que ela é muito pechincha. Ela custa, em média, menos de R$10,00 na Shopee. Ela tem esse aplicador que é enorme. Então, assim, não é muito simples de aplicar. Tem que ter cuidado pra não fazer uma sujeirama. Mas ela dura o dia inteiro nos cílios, apesar de não prometer ser à prova d'água. Ela não borra, não mancha, não fica um cara de panda. E é isso. E dá um superfeito, como eu já falei. Agora vamos pra skincare, porque é onde mais tem produto. Começando por essa água termal enorme. Essa aqui é da Evian. Essa aqui o meu marido comprou pra mim quando ele foi à França, no ano passado. Porque eu sempre gosto de ter água termal de estoque. Porque eu uso todos os dias. Eu já expliquei isso várias vezes, mas vai que você esteja assistindo pela primeira vez. Aqui onde eu moro, a água é muito calcária. Então eu sinto que a minha pele fica muito ressecada. Então eu gosto de lavar o rosto, seco, e depois eu aplico por cima uma água termal, antes de vir com ácido hialurônico, enfim, ou qualquer outro produto que eu vá aplicar no rosto, né, pra fazer a minha rotina de cuidados. Então eu uso água termal todos os dias, meio como um tônico. Essa aqui é muito boa e ela tem um excelente custo-benefício, porque ela é enorme e ela não é das mais caras. Principalmente na França, onde a água termal é muito mais barata do que qualquer outro lugar. Essa aqui custou 4 euros. Já que falei em ácido hialurônico, acabou este kit de ampolas, também da Deli Plus, a marca própria do Mercadona. Vem nessa caixinha, são 7 ampolas. Até guardei uma aqui pra mostrar, então aqui tem a ampolinha e ela vem com aquela tampinha, né, aquela cabecinha de vidro também. Pra auxiliar na hora de quebrar a tampinha, vem esse encaixe, que a gente coloca aqui, quebra a coisinha, a coisinha acaba ficando dentro desse plástico, né, o que faz com que não corra o risco de cortar as mãos, nem nada do tipo. E depois bota essa tampinha aqui, que ó, tem um abre e fecha, que dá pra usar o produto várias vezes. Porque assim, em média a ampula dura umas 4 aplicações, dependendo da quantidade que você usar, até mais tempo. Então é ideal ter a tampinha. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas eu acho que foi uns 4 euros. E eu acho que valeu a pena, porque durou mais do que eu imaginava que ia durar. Só que assim, na composição só tem um tipo de ácido hialurônico. E se você quiser saber mais sobre ácidos hialurônicos, vou deixar linkado aqui no box um post bem completo sobre esse assunto que tem lá no blog. Lá dá pra saber muito bem como encontrar o ácido hialurônico nas composições dos produtos e saber qual é o peso molecular de cada um deles. O peso molecular do ácido hialurônico que tem nesse produto aqui é um ácido que fica só sobre a camada de cima da pele. Ele não chega a penetrar. Então assim, é um bom hidratante. Eu achei que a pele ficou hidratada e macia com ele. Mas acho que tem outros produtos no mercado que duram mais tempo do que essas ampolas. E tem uma composição ainda melhor. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em composição de produto. O que eu sei foi lendo muito artigos científicos e pesquisando pra fazer os posts que a gente tem super embasados lá no blog. E aí se você quiser saber mais, corre lá pra ver. O próximo produto é um produto que eu amo de paixão e que com certeza eu vou recomprar porque já é um recomprado. Que é esse Retinol Serum da The Inkey List. Esse serum de retinol é um dos melhores serums de retinol que eu já usei na minha vida e eu vejo diferença real na minha pele quando eu tô usando ele. Como o nome já diz, ele é um serum. Então ele tem uma textura mais fluida. Ele não vai ser um hidratante nem nada do tipo. Então eu gosto de usar ele depois do ácido hialurônico. E aí depois ainda concluo com um hidratante, né? Pra poder dar aquela hidratada na pele. Uso sempre à noite, porque é indicado usar retinol à noite. E eu gosto muito dos produtos dessa marca. Eu acho que eles têm um excelente custo-benefício. E me atrevo a dizer que acho que são melhores do que os produtos da The Ordinary. Além do preço ser ótimo, porque esse serum aqui custa 9,90 euros. Ó, dá pra ver que eu usei até o final. Que eu cortei a embalagem pra raspar tudo, ó. E não tem mais nada dentro. E aí fica a dica. Se você tem um produto em bisnaga, na hora que foi cortar, corte de um jeito. Que essa tampinha sirva para fechar o produto novamente. Porque daí dá pra seguir usando o produto, né? E ele não fica exposto. Pegando poeira, pegando luminosidade, enfim. Contato com ar. Então aí a gente fecha e consegue usar até a última gota. E por último, mas não menos importante, temos este óleo de rosa mosqueta. Este óleo de rosa mosqueta é da Labotrate. A Labotrate, um tempo atrás, nos mandou um kit com muitos produtos. E a Caca me mandou esse óleo de rosa mosqueta pra que eu usasse. Porque ela não usa muito no dia a dia dela. E eu amo usar óleos. Principalmente antes de dormir. Ao invés do hidratante, eu opto por óleo, né? Pra finalizar a hidratação da pele. E o óleo de rosa mosqueta é excelente. Eu adoro óleo de rosa mosqueta. Só perde pro óleo de marula. Porque aí, assim, o óleo de marula eu sou completamente enlouquecida por ele. Mas o rosa mosqueta também é muito, muito, muito bom. É bom pra cicatrização. É bom pra mancha. E principalmente, né? Pra hidratação. A pele fica muito bonita. E eu sei que tem muita gente que tem medo de usar óleos na pele. Pra pele, ah, minha pele vai acordar muito oleosa e tal. Eu tenho a pele mista, com muita tendência à oleosidade aqui nessa região. Muita mesmo. E quando eu acordo de manhã, minha pele não tá nada oleosa. Ela tá só muito macia e hidratada. Esse óleo de rosa mosqueta é um óleo muito bom. A única questão é essa embalagem. Que não é a melhor embalagem pra um produto que vai ser usado todos os dias. Porque ele é uma embalagem meio de óleo essencial, sabe? Então assim, eu arranquei a tampinha que tinha aqui. Mas aquela tampinha que tem um furinho, que tem que ir tentando pingar na mão. E assim, eu tenho muita dificuldade em aplicar desse jeito. E eu prefiro muito mais quando vem numa versão conta gotas, sabe? Eu gosto muito, inclusive já comprei outro óleo. E aí de outra marca, né? Porque afinal de contas eu gosto do conta gotas. E esse que eu tô usando é com conta gotas. E aí já tá na minha rotina noturna. Tenho usado todos os dias à noite. Mas então é isso. Esse foi o primeiro acabados do ano de 2023. Conta aqui pra mim o que você acabou nesse mês que fez doer o seu coração. E conta também pra mim o que você acabou nesse mês que você deu graças a Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.